O que nós estamos fazendo hoje acaba fazendo o preço diminuir, porque nós estamos fazendo a propaganda no Brasil inteiro para aumentar o consumo do peixe. Aumentando o consumo, incentiva o aumento da produção. Com mais produção, cai o preço. É o ciclo virtuoso de uma economia de mercado. O brasileiro talvez encontre, na falta de hábito, sobretudo das crianças, um obstáculo a comer o peixe. Nós temos aqui no Brasil um consumo per capita de 42 quilos de frango por ano, 26 de carne bovina, 11 de carne suína e só 9 quilos de peixe. Então, essa é uma das razões do peixe ser tão caro. Nós precisamos comer mais peixe. Precisa ter uma mudança cultural, então, né? Eu acho que sim. Por exemplo, na região norte, no Solimões, no Rio Negro, o consumo chega a 60 quilos por ano. Já em São Paulo, no Rio e no Centro-Oeste, onde as pessoas têm mais acesso ao frango, ao boi, o consumo vai lá embaixo. Agora, é preciso lembrar que a melhor proteína animal é a do peixe. Baixo teor de gordura, alto teor de ômega 3. Agora, ministro, a gente já está tendo que importar peixe, né? Quais políticas vocês vão... quanto vocês vão investir, o Ministério vai investir, para disseminar a produção, para incentivar a produção? Vocês já têm um projeto de ceder máquinas para a agricultura familiar. Agora, em âmbito geral, o que vocês vão fazer? Olha, a presidenta Dilma fez três coisas muito importantes. Primeiro, ela lançou o plano safra da pesca, com 4 bilhões de reais. Meio bilhão já foi emprestado nesse primeiro semestre. Depois, ela desonerou o preço do peixe, tirando os impostos e colocando o peixe na cesta básica. E agora, ela está descomplicando o licenciamento ambiental, para isso que a senhora falou, que é a produção do peixe em cativeiro, nas fazendas. O Ministério está distribuindo mais de um bilhão de reais em máquinas. E a nossa ideia é diminuir realmente esse volume de importação, que ano passado, o governador, chegou a um bilhão e 300 milhões de dólares. Sobretudo de bacalhau e de salmão. Então, eu gostaria também, aproveitando esse espaço, pedir aos brasileiros para provarem o tambaqui, provarem o pacu, provarem a nossa tilápia, a sardinha, a garopa, a anchova. Enfim, a piramutaba, que teve uma safra extraordinária esse ano. A própria lagosta, o camarão, peixes nativos, peixes nacionais, ajudaria muito a nossa indústria. Agora, a expectativa para essa semana? No ano passado, vocês conseguiram aumentar o consumo em 20% e diminuir o preço também. Qual a expectativa para essa semana aqui? Olha, a gente quer também repetir, ou quem sabe, até um índice melhor. Na diminuição do preço, chegar a 50% nas grandes redes, a gente chega a 50%, porque o consumo aumenta muito. E também criar esse hábito. Uma outra política do Ministério, que eu gostaria de ressaltar aqui, é que nós fizemos, para a distribuição das máquinas, para a qualificação dos municípios, uma exigência de que uma lei municipal fosse aprovada nas câmaras. E nessa lei municipal tinha que ter a inclusão do peixe na merenda escolar. Mais de 1.500, desculpe, mais de 3.000 municípios fizeram essa lei. Então, eu tenho a impressão de que nós vamos criar nas crianças o hábito saudável de comer peixe e se elas se habituarem desde criança, vai esse hábito pela vida toda.